É melhor tentar e falhar, que preocupar-se e ver a vida passar. É melhor tentar, ainda que em vão, que sentar-se, fazendo nada até o final. Eu prefiro na chuva caminhar, que em dias frios em casa me esconder. Prefiro ser feliz, embora louco, que em conformidade viver. Eu não sou quem eu gostaria de ser. Eu não sou quem eu poderia ser. Ainda, eu não sou quem eu deveria ser. Mas graças a Deus, eu não sou mais quem eu era. Se não puder voar, corra. Se não puder correr, ponte. Se não puder andar, raste-os, mas continue em frente de qualquer jeito. Marte Luther King. Marte Luther King.